Meu Deus, que escuridão, olha pra isso. Gente, que frio, meu filho. Ainda nem cheguei. Cadê? Você tá com o zoom? Meu Deus, as idosas no celular. Então, gente, a gente tá indo pra São Paulo. Esse vlog vai ficar horrível, mas enfim. A gente tá indo pra São Paulo. É a primeira vez, tá? É, saindo aqui da rodoviária. A gente vai andar de avião. Eu tô com o aéu. Tá bom, tá bom, meu Deus. Aí a gente vai viajar, né? Aí tá pegando um ônibus, vai pra Recife. Ainda. Aí vai passando na casa do nosso pai. Aí da casa do nosso pai, a gente vai... Vamos bater um rando lá, na verdade. Aí a gente vai pro aeroporto, e do aeroporto a gente vai pra São Paulo. Aí a gente vai gravar tudo lá. Acompanha essas chatinhas, que é a nossa viagem. Meu Deus do céu. O editor que vai editar esse vídeo vai sofrer. Eu tô chorando. E agora a gente tá aqui na casa do nosso pai. Olha, eu tô arrumada. Eu só fiz soltar o cabelo na gente, que eu nem tomei banho. Oita, fedor da desgraça. Eu tomei banho de tarde. Então eu não preciso tomar outro banho pra ir, né, gente? Isso. Enfim, nosso banco acabou de chegar. Aí, não sei se dá pra vir, mas enfim, Chico. Mas vocês entendem que é... Nosso pai, ele existe, gente. A gente não foi abandonado, não. Ele foi comprar o cigarro, mas voltou. Mas voltou? Aqui, tem a resposta dele. Alô, aqui, tem. Ele foi comprar cigarro, mas voltou, velho. A história de não tomar banho é porque a gente tá preservando a pele, né? Uma camada de grudo pra não sentir frio em São Paulo. Agora a gente vai pro aeroporto. Lá a gente mostra. É, tia, nós não abençamos tudo. A transição. Ai, eu me... Quebrei o queixo dela, a transição. E chegamos aqui no aeroporto. Já gelou, assim, umas partes de baixo. A gente nem sabe onde diabos a gente tá indo. A gente tá indo lá pra frente. A gente não sabe se tem que ir pro canto certo pra... Tchau, tchau, tchau. Eu acho que a gente tem que ir pro canto onde tem um escrito negócio azul, né? Porque a gente vai pela azul, né? E a gente só tá vendo a boa. É verdade. Tá bom, gente. Agora a gente vai ali procurar que a gente vai ficar feito besta aqui, senão a gente vai perder. Minha irmã foi dar uma cagada. Ah, bagaceira! E eu fiquei aqui esperando lá ela terminar o barro dela, enfim. As necessidades fisiológicas. Minha irmã já tirou até foto com a gente. Nosso pai também, né? Já pra utilizar na missa de sétimo dia. E é nóis, gente. Vamos rezar. Reza aí. Reza aí que a gente chega aí. Vamos posar bem. Tô colar também. Oi, gente. Oi, amor. Eu posso parar de gravar que o meu braço tá doente, ó? É quase morto aqui. Depois de andar. Ah, que frescura. Tá muito frio. Tá fazendo dezembro. A gente tá acostumada com isso. Olha como tá enxado, velho. Sem dormir. Nosso pai tá fazendo pulou. É japonês. Fazendo calo. A gente tá japonês. É o bairro. Ele tá toda loucona depois de ter tomado dois, dois, hidratando, hidratando, hidratando. 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 Caramba. Oi, fuzoeira. Fala, caralho. A gente tá aqui em São Paulo. A gente começou o vlog. Cadê? Tarde demais. Começou o vlog e não conseguiu terminar de gravar naquele dia. Aí naquele dia foi o dia que a gente chegou. Aí hoje já é outro dia. Já é o penúltimo dia da gente. A gente vai embora amanhã. E eu vou tentar me vacinar hoje. Eu tô preparando o braço, ó. Já tô apertando aqui o braço pra não sentir tentador psicologicamente. Não sei nem se tá vendo tua irmã. Aí daí a gente passou a semana lá na casa do Andy. Cadê o Andy? Cadê o Andy? Olha o Andy aqui atrás. Nossa, como a câmera tá escura, gente. Meu Deus. Tá escuríssima. É que a câmera tem inveja da minha beleza. E ali o Jean. Cadê o Jean? Uma beleza dessa você não encontra em qualquer lugar. Eu sou bonita na galera. O zóio dela impressiona. Agora a gente tá indo fazer o vlog trans. Vloginho trans. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer nesse... Não, a gente é explorador. A gente ganha pra isso. É, não tem o que fazer nesses outros dias, né? Porque a gente ficou com preguiça de gravar vlog. Aí vocês fazem de conta que a gente chegou hoje em São Paulo. O vlog vai ficar todo cagado, todo negócio. Vai ficar não, vai ficar ótimo. É uhu. Esse dia a gente tava por aqui também. A gente foi lá na Avenida Paulista aqui com o povo. Menos o Jean, porque o Jean não tava com a gente. O Jean chegou ontem. Pra alegrar nossas vidas. Intruso. E daí a gente foi na Avenida Paulista. A gente gravou umas coisinhas. Pai! Cachorro homofóbico! Ele não! Não passarão! Minhas nomes. Bora, Bolsonaro! A gente saiu pra um bocado de lugar. Não deu pra sair mais, porque a gente ficou meio adoecido. Aí a gente ficou com umas duas barrigas, umas diarreias, umas vomitadas. Mas... Vai cagar na rua inteira. Pois é. Que nojo! Mas agora a gente tá melhor. Ai, vai tomar a vacina. E é isso. E é isso. Nossa, acabei de perceber que isso tá bem fechado na minha cara. Nossa, agora até tá mostrando só o céu. Tem que botar mais de longe assim pra poder ver minha cara melhor. Vai pegar voo, Wendy. Vamos, vai, vai. Um frango. Já como você está se sentindo por ir tomar a vacina hoje? Eu tô me sentindo muito mal. Eu vou levar uma furada, mas eu tô me sentindo feliz porque eu acho que eu vou sobreviver. Amém, obrigada. Como que eu sei que tá me fumando? Só tá mostrando a boca. Só a minha boca? Tem que ser mais de longe. Porra, porra, porra. Nossa. Nossa, tá filmando seu rabo só. Uma bundinha de periquito. Biu, 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 biu. Cadê? Faz o passinho aí. Faz o passinho aí. No loucura o que ela fez comigo. Fez seu cabadito. Sem medo de se apaixonar. Nossa, meu Deus, já tá aparecendo um... Eee, olha a performance. Olha esse lixo pegando lixo no esgoto. Eu tô passada, chocada. Ela perdeu o anel, gente. Perdeu o anel. Cai, cai o anel. Tava catando coisa no esgoto, porra. Tava catando coisa de 450 mil reais. Exato. Ela perdeu o anel dela lá no meio da rua e foi buscar o anel. Vocês acham que isso aqui é bijuteria? Eu sou rica. Um real não. Tá até desbotando. Olha a dança da gata. Uh, Fortnite. Manda um passinho do Fortnite. Manda teu passinho, Jaco. Manda um passinho. Agora estamos indo pegar o metrô. Gente, eu acho isso muito chique. A gente comprar um papelzinho lá na máquina e passar na máquina aqui pra poder passar. Olha que chique. Isso não tem na minha cidade. Passa. Aí passa. Aí passa. A gente deixa a máquina passar. A cada não sei quantos metros que a gente anda tem uma escada rolante. Eu tenho preguiça de andar. É ótimo. Tele, Telecena. Eu vou ganhar na Telecena. Tururururururupá. Agora a gente tá num lugarzinho bem trans, aqui de São Paulo. Bem chique. Brasil bem chique. Olha que lugar lindo. Aqui tem uns pés de planta lá atrás. Tá gostando, Jaco? Juliette Freire aqui em São Paulo. Tá gostando? Tá gostando? Juliette Freire aqui na Abraça da República. Eu tô gostando! Tá gostando! Cadê? Olha o Andy. Quais os seus comentários sobre o lugar? Ele já mora, né? Em Libras. Olha, Libras. Eu gosto muito daqui. É o Pai Nosso. Misturado com o passinho. Olha que prédio lindo. Tô na Times Square. Bate! Meu povo! Cuscuz tá pronto! Juliette Freire aqui nas ruas de São Paulo. Diz que nunca ia sair da Paraíba. Agora está aqui abandonando o Nordeste. No Times Square. Tomando vacina patrocinada pela Americana. E fazendo propaganda a favor de Bolsonaro. Não! Cancelem! Isso não! Cancelem! Gente, cultura é tudo. E isso aí que eles estão fazendo vai me ajudar a tomar vacina. Que show! Gente, mas é isso. Eu tô com muito medo. Eu já tô nevindo. Tô suando, Catumar. Tá dando show. Tá dando show. Eu tenho medo, é sério. Eu tenho medo nada. De agulhada eu tenho. É, se levar a picada você não... Bolsonaro, você nos queria morta. Mas aqui, Bolsonaro, a gente vai tomar. Juliette, o que você tem a dizer sobre a vacina? Juliette Freire aqui, campeã do BBB 2021. Tem um pronunciamento que eu quero dizer pra você sobre a vacina. Tomem! É bom, mas não acredito na enfermeira, porque ela disse que não doeu, mas doeu. Tomem, é importante. E você tem alguma rixa ainda com algum ex-BBB? Tem algum problema com alguém da casa? Não, eu sou maravilhosa, sempre foi a melhor. Olha, Juliette desumilde. Juliette, volta! Volta aqui! Senhora? Senhora? Desumilde! Olha, gente, Juliette Freire aqui na Estação Santana. Gastou um milhão e meio, tá tendo que beber coquinha e comer salgado de boutique. Vamos ganhar dinheiro aqui no metrô, gente. Vai, Juliette. Perdeu um milhão e meio, vai tentar ganhar dinheiro no metrô. Dança, dança, dança. Depois de não sei quanto tempo, a gente saiu lá de baixo, sei lá, tomou vacina. Agora a gente tá aqui na Gameplay, sei lá, Gamelândia. E agora a gente vai jogar uns joguinhos. Não fique triste, o problema não é o muro. É você que não tem dinheiro e nem pais ricos. Vê sim, meu amor. Ah, seu filho da puta! Nossa, que ódio. R$5,00 nessa brincadeira. R$5,00 dá pra alimentar meus filhos. Meu Deus do céu, parece eu quando tô com dor de barriga. Eu acho que é horrível, porque o brinquedo é muito difícil. Eu fazia um negócio, aparecia na tela, eu fazia blá 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 blá. Não ia de jeito nenhum. Como é que eu vou fazer um negócio aqui? Eu nem sei, não entendi. Logo você que é dançarino, né? Eu dançarino aqui, ó. Rapaz, você não é Gui Pocotão. Logo eu dancei no clipe da Anitta, meu amor. Na verdade, eu acho que é essa máquina que tá quebrada. A máquina está quebrada. Eu sou dançarina profissional. Gente, os brinquedos daqui é horrível. Nossa, parece que foi tirado daqui dos anos 20. A gente morrendo de fome nessa pão de vai. Eu acho que é lá na frente, né? Então eu tô indo lá pra frente pra comer. Mas se não for, também não sei. Eu tô morrendo de fome. É lá, é o MC Donalds. Vamos comer no MC Donalds. E a gente voltou pra terminar o vlog. É, a gente voltou. É, enfim, a gente teve muita preguiça de gravar o vlog lá em São Paulo. Não foi preguiça. Foi preguiça. Teve duas semanas pra terminar o vlog, não terminou o vlog. Teve que terminar um lugar aqui em Pernambuco que voltou pra casa. Mas porque em casa é mais confortável, né? É, passei vários vlogs e a gente não terminou. A gente até gravou um videozinho. A gente se despedindo do menino lá no shopping. Foi. Eu vou botar aqui o vídeo. Eu vou botar o editor, na verdade. Mas enfim. Registrar o momento da nossa despedida. Cadê a minha? Talvez a gente só se veja aqui e o avião cai. Ai, meu Deus. Não fala isso. Se inscreve no canal aí, Fuzoeira TV. Se inscreve no canal principal também, Irmãos Lemos. Vai lá assistir os vídeos e maratonos daqui também. E falem aí pra gente nos comentários se vocês querem que a gente vá em outros locais, outras viagens e façam vlogs. Não adianta o povo dizer pra onde a gente vai. E vão pagar a nossa passagem, não vai. A gente não temeira. Enfim. Aí vocês colocam aí sugestão de vídeos. Vocês querem ver aqui no canal secundário. Vocês querem ver os vídeos antigos da gente? Vocês querem que eu mande os vídeos pro editor e o editor reeditar os vídeos antigos? É, que triste. Queiram, gente. Ver os vídeos antigos é ótimo. Qualidade, ó. Excepcional. É isso, gente. Se inscreve aí, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, segue a gente no Twitter. É nóis. Dá essa força, galera. Tchau. Tchau.